Já está aberta a quarta edição do Festival de Arte e Gastronomia de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Oito restaurantes do município prepararam pratos exclusivos para o festival, que segue em cartaz até o dia 15 de agosto. É possível apreciar os pratos nos estabelecimentos ou em casa. É uma coisa que enriquece o nosso povo, enriquece as nossas tradições, faz com que a gente sinta orgulho do que a gente tem aqui. E faz com que o pessoal dê mais valor, não saia para outras metrópoles, e sim dê valor na região de Araucária com seus pratos. E cada estabelecimento tem o seu prato típico, utilizando ingredientes típicos da região. Além da boa gastronomia, o festival conta também com lives, protagonizadas por bandas e artistas locais. Então, essa edição a gente está fazendo com lives, normalmente os artistas se apresentam nos bares. Nessa edição a gente está fazendo lives, então são quatro lives, já aconteceram duas. Hoje, essa semana, é a terceira live. Nós tentamos pegar ritmos variados, mas principalmente valorizar a produção artística local. Então, quase todos os artistas que estão participando estão trazendo músicas autorais.